De maneira rápida, vamos falar de cor de acessório e de instrumento. O instrumento tem uma madeira tampa em abeto, lateral, fundo, braço em átio, que esse aqui é o abeto, ele é claro, ou seja, a cor a gente faz no verniz, o corpo do instrumento. Já os acessórios, igual aos kits, normalmente são da madeira bruta, raras exceções, ou seja, aqui nós temos a cor natural da madeira, no caso dos kits, e aqui no instrumento nós temos um tingimento. Por que isso? Por causa da natureza e da característica daquela madeira. Mas o importante disso tudo é que seu instrumento esteja extremamente bem ajustado e bem sonorizado, que apresentará excelentes resultados.